O senhor tem que ver se o senhor está gastando, o senhor pode fazer isso aí, não precisa o senhor fazer de ganhamento. Só basta o senhor fazer um vice desse lado e o senhor consegue ver isso. A gente corta porque quando a gente aprovou, o senhor votou contra o projeto e ainda saiu falando por aí que o vereador votou, que não ficou surpresa. Agora o senhor quer saber de tudo sempre que o senhor votou contra o projeto. Então o senhor, se está preocupado com a iluminação, o senhor quer ajudar nós a votar na época. E agora o senhor tem o direito também de fazer seu ofício lá e analisar os projetos tranquilamente sem fazer requerimento.